Boa noite a todos. Presidente, quero cumprimentá-lo, em seu nome estender o cumprimento a todos os vereadores presentes hoje aqui na mesa. Quero cumprimentar o meu amigo Ronaldo, aqui do bairro Água Verde, em seu nome também estender a todos vocês esse cumprimento. Muito rapidamente, presidente, até pelo adiantar da hora, quero ser breve nas palavras. Eu estou completando um pouquinho mais de um ano lá na Câmara de Vereadores, um mandato que vai até o final do ano que vem. E realmente tem sido um desafio muito grande, presidente, porque nós, de fato, recebemos muitos pedidos da comunidade. E uma cidade com quase 400 mil habitantes, 35 bairros, somos em 15 vereadores. E todos esses atendimentos, que são coincidentes em todos os bairros, da falta de água, fechar buraco de rua, pedir roçada nas ruas. Isso é muito recorrente. Eu moro lá no bairro Escola Agrícola e eu também sofro desses mesmos problemas. E lá atendo como vereador, mas também como morador sofro na pele. Agora, desse surto de dengue que tivemos na cidade. E eu fico realmente chateado, presidente, porque, além desses trabalhos pontuais, que eu nunca vou me omitir de atender, mas eu acho que o vereador não deveria se limitar a fazer esse trabalho de fechar buraco de rua, a pedir roçada. Uma cidade como Blumenau, que é a terceira cidade mais envolvida do estado de Santa Catarina, tem que dedicar os trabalhos na Câmara com ideias e soluções inteligentes para toda a cidade, para os 35 bairros. Então, fechar buraco de rua e fazer roçada é trabalho que o Executivo tem que fazer e fazer muito bem feito. E, de fato, nós temos que melhorar muito, presidente. A nossa cidade precisa melhorar em todos os aspectos. E é esse trabalho que a gente vem lutando também. Toda vez que eu vou para Jaraguá do Sul, toda vez que eu vou para Itajaí, toda vez que eu vou lá para o sul do estado, em Tubarão, eu fico desanimado. A nossa cidade merece muito mais do governo estadual, do governo federal e da nossa administração municipal. Se Deus quiser, tempos melhores virão. Muito obrigado a todos. Obrigado. Obrigado.